Olá pessoal, está no ar o programa de tudo aqui na PUC-TV. Olá meus amigos, minhas amigas, está no ar aqui pela PUC-TV, o programa de tudo. Programa diferenciado, feito com muito carinho para você, de bom gosto. Olha, esse programa realmente vai inovar a televisão goiana, hein? E eu já começo muito bem porque nossos repórteres estarão sempre trazendo grandes novidades aqui na PUC-TV, no programa de tudo. E atenção para você participar conosco, é muito fácil, anote aí. 392-3303 é o nosso telefone, tá certo? Vamos acionando a repórter Lurdinha, de algum ponto da grande Goiânia. Alô menina Lurdinha, onde você está menina? Pimenta, estou aqui na Imperial Center, na Biagul. Biagul é uma loja que vende modinha, no atacado, acima de 10 peças. E melhor, Pimenta, três vezes no cartão ou no cheque predatado. Você que revende roupas, está perdendo tempo. Olha só esse vestido, R$ 69,90. Três vezes no cartão ou no cheque predatado. Esse vestido tem várias estampas. Tem macacão, tem blusa para senhora, para adolescente. Nós vamos mostrar algumas peças aqui agora para você. Regata com essa linda estampa, R$ 22,90. Tem uma outra regata de manguinha, já com detalhe na gola, R$ 39,90. Tem essa blusa, tomara que caia, R$ 33,90. Regata floral, R$ 24,90. Outra regatinha que tem um lacinho do lado, R$ 33,90. Aqui tem vários modelos. Biagul, vou repetir para você, fica na Imperial Center. A primeira loja na hora que você entrar. R$ 32,25, 4757. Vem para cá. Estamos aqui na Ivana Rocha. Ivana Rocha fica na Imperial Center. Aqui próximo à Feira Riffle, você compra acima de seis peças. Tem a vantagem de dividir em três vezes no cartão do cheque. Vamos entrar para a gente dar uma olhadinha? Vamos conferir? Olha só essa blusa que eu estou vestindo, Thiago. R$ 39,90. É muito barato. Dá para você ganhar uma grana extra. Vamos mostrar essas outras aqui, Thiago. Aqui tem blusa, aqui tem short. Tem aquela calça muito linda. Acessórios. Aqui tem vários modelos com várias estampas. Você pode escolher. E todos os tamanhos. Lembrando, acima de seis peças, você parcela em três vezes no cartão ou no cheque predatado. Ivana Rocha fica na Imperial Center. O telefone anota aí. 35 21 40 09. 35 21 40 09. Olha só que linda essa blusa. R$ 39,90. Vem para cá. Estamos aqui na Imperial Center, na Santorini Moda Masculina. Atacado e varejo. Você quer andar bonito? Pagar barato? Nós vamos mostrar para você algumas peças que estão aqui. Uma super promoção. Camisa listrada. Manga curta. Tem aquela 3 quarto. Camiseta. Lurdinha, eu quero comprar no atacado. Quero pagar mais barato. Então, você vai comprar acima de seis peças. Com R$ 300,00, você vai dividir em três vezes. Agora, você é aquele paizão coruja. Gosta de andar igualzinho ao seu bebê. Aqui tem a camisa para você e para o seu bebê. Tem aqui camisa masculina, adulto e infantil. Mostra isso aqui, Thiago. Olha só. A quantidade de camisa infantil. E é baratinho, gente. Está esperando o quê? Vem aqui para a Imperial Center. Santorini Moda Masculina. Está aguardando você. É com você, Pimenta. Ok, Lurdinha. Muito obrigado. É isso aí de volta. O amigo Luiz Carlos Pimenta aqui na PUC TV. Esse é o programa de tudo. Está gostando? É apenas o início desse programa que chegou para fazer a diferença no mercado goiano. Em grande parte do nosso Brasil, não é? Olha, atenção você. Vamos recordar aqui a década de 70. Se lembra, General Motors trazendo aquele Opala super potente. Todo mundo ainda coleciona. Tem muita gente que tem Opala guardadinho na garagem, né? E o programa de tudo vai recordar com você a primeira parte apenas. Vamos falar sobre o Opala. Circula aí na sua tela. Em 1966, a General Motors lança o projeto do primeiro carro brasileiro com a marca Chevrolet Opala. Apesar da época e por sair de linha, a história do Chevrolet Opala não acaba. Tornou-se o objeto de desejo de muitas pessoas. Com um aspecto ainda mais agressivo, é um dos motivos evidentes que deixa até hoje milhares de admiradores, que mesmo após 13 anos o consideram o imbatível. E foi com essa paixão pelo Opala que o proprietário e diretor comercial, Elismar Afonso, sentiu motivado em equipar totalmente seu diplomata. Dois subwoofers para dar um grave bom no carro. Colocamos um mega capacitor para dar uma potência melhor e dois amplificadores de potência. E também para dividir o som, para que ele não ficasse um som ruim, nós colocamos também o crossover. Minha gente, amiga, a gente vai para o intervalo comercial, mas não sai daí não. É ó, cois de pulga. Vou lá e vem cá. Segura aí. América Planos de Saúde cresceu com você. Cada dia mais e mais pessoas, famílias e empresas estão descobrindo o que é ter melhor. O plano de saúde que você confia, pelo preço que cabe no seu bolso. Nós queremos cuidar de você. América Planos de Saúde. Você com um coração feliz. América Planos de Saúde. A sua máquina merece o melhor. E o melhor é na Juninho Autossom. Encosto de cabeça com tela 7 polegadas, 369 cada. Insofilme Air Blue no para-brisa, 349. Proteção de pintura, 199. Lâmpada super branca, 149. Tapetes personalizados, todas as marcas, 149. Confira também som automotivo, sensor de estacionamento e trio elétrico para o seu carro. Juninho Autossom, 388 2040. Quer fazer um bom negócio? Tá precisando do quê? Hein? Ah, você encontrou agora aqui na PUC TV no programa de tudo. De segunda a sexta, 7 da manhã e também à meia-noite, tá certo? Então vamos lá. Porque a Lurdinha não para não, hoje ela tá pé quente. Lurdinha, mais novidades aqui no nosso programa? Diz aí, menina. Ok, Pimenta, estamos aqui agora numa loja super diferente. Saad Fitness. É onde a mulherada gosta de ficar bonita na hora de malhar e ir para a academia ou fazer aquela caminhada. Vamos mostrar agora. Tem algumas regatas. Saia short. Corsari. Aqui divide acima de 200 reais no cartão em duas vezes. 300 reais, três vezes. Acima de 10 peças você vai pagar muito barato. Ah, Lurdinha, mas eu não quero comprar 10 peças. Divide com três amigas. Corra aqui para Saad Fitness. A marca da inovação. Tem meia também. Aquela meia que você não vai ter problema na hora de ficar malhando ali. Saad Fitness. A marca da inovação. Vem pra cá. Quer andar bonita e na moda? Estou aqui na Episódio, na Imperial Center. A Filó tem uma dica para você, meninão, garoto. Filó, diz aí. É muito caro essas camisetas? Não. As camisetas têm ótimo preço. Camiseta super bonita. A partir de R$17,90 no atacado, acima de seis peças. E se a pessoa não tiver dinheiro, Filó, como é que faz para comprar aqui na sua loja? É muito fácil. Parcelamos, aceitamos cartão de crédito e ainda parcelamos as suas compras. Tá vendo? Então corra aqui para Episódio. Episódio fica na Imperial Center. Estou aguardando você. Estou na única.com. Moda masculina. Você não vai comprar só a camiseta ou a camisa. Você vai comprar óculos. Tiago vai mostrar. Tem vários modelos de óculos. Vai comprar a meia, a cueca, aquela camiseta, manga curta, que o Tiago está mostrando essa camiseta, manga curta e preta, R$19,90. Polo, R$36,90. Regata, para você ficar saradão, para o seu amor, R$15,90. Acima de seis peças, você vai pagar em três vezes no cartão. Vou repetir. Unica.com é aqui na Imperial Center. Está esperando o quê? Vem para cá. É com você, Pimenta, e no estúdio. É, Lurdia não para de jeito nenhum, né? Esse é o programa de tudo aqui na PUC-TV. Eu já disse e vou repetir para todos vocês, telespectadores. Você é amiga dona de casa, você é pai de família, juventude, a criançada também acompanhando o nosso programa. Atenção, de segunda a sexta-feira, às sete horas da manhã e também à meia-noite, tá certo? Vamos para a segunda parte aí. Tudo sobre o Opala. Vamos acelerar fundo. Então, circula na sua tela. Apesar dos 24 anos de estrada, hoje o Opala de Elismar está impecável. Por fora, conserva a pintura na cor cinza metálica sem nenhum risco, além das rodas de liga leve. Por dentro, o estofamento preto e todo o painel são originais, com o motor na versão 151FL, quatro cilindros e 88 cavalos. O Opala é um veículo que, apesar de sua época, possui uma mecânica extremamente confiável e um excelente desempenho. E com esta mudança radical, o sucesso que este diplomata faz por onde passa, demonstra o talento e o dom de Elismar, ao transformar um sonho em realidade. Muito bem, quem não se lembra de um bom Opala, né? É o que eu disse, tem muito bonitão por aí, guardadinho na garagem, bem zelado, né? É Opala, nunca vai sair de moda, não é mesmo? Tudo isso e muito mais você confere sempre aqui de segunda a sexta-feira, no programa de tudo aqui na PUC TV, tá certo? Mas o programa não para, não. A Lurdinha vem aí com muito mais novidades nesse mercado brasileiro, em especial aqui na Grande Goiânia. Onde você está agora, Lurdinha? Diz pra mim. Estou aqui na Hot Pink. Vende no atacado e no varejo. Vale a pena você comprar no varejo, porque dá uma diferença de 10 reais por blusa, acima de 6 peças. Essa blusa que eu estou vestindo, você vai pagar no atacado 39 reais, acima de 6 peças, vou repetir, 3 vezes no cartão. Deixa eu dar uma mostradinha naquelas regatas. No atacado, 22 reais, no varejo, 32. Tem aquela de 29, no varejo, 39. Então aqui tem vários modelos. E tem o tamanho também GG e extra G. Hot Pink. Fica aqui na Imperial Center. Tem de todos os modelos, de todas as estampas. Vou falar o telefone pra você. 35 21 40 41. Estou aguardando você. Estou aqui na Perfil Mix. Quer pagar barato e andar bonita? Olha só, esse casaquinho é dupla face. Então você pode usar um dia desse jeito, outro dia sabe quanto vai dar? 45 reais é muito barato. Tem essas mullet aqui, ó. Qualquer cor, você vai pagar 15 reais no dinheiro. Agora tá precisando de um vestido pra sair à noite, com maridão, com namorado. Só 45 reais. Gente, é um lanche, 45 reais. Se você comprar acima de seis peças, você pode dividir em três vezes no cartão. Então aqui nós temos shorts, temos camisete, temos calças de todos os tamanhos. Vem aqui pra Trip Mix, aqui na Imperial Center. Muito obrigado, Lurdinha. É isso aí, mais uma participação da Lurdinha circulando na Grande Goiânia no programa de tudo aqui na PUC TV. Minha gente, amiga, a gente vai pro intervalo comercial, mas não sai daí não. É ó, cois de pulga. Vou lá e vem cá. Segura aí. América Planos de Saúde cresceu com você. Cada dia mais e mais pessoas, famílias e empresas estão descobrindo o que é ter melhor. O plano de saúde que você confia, pelo preço que cabe no seu bolso. Nós queremos cuidar de você. América Planos de Saúde. Você com um coração feliz. América Planos de Saúde. A sua máquina merece o melhor. E o melhor é na Juninho Auto Som. Encosto de cabeça com tela 7 polegadas, 369 cada. Insofilme Air Blue no para-brisa, 349. Proteção de pintura, 199. Lâmpada super branca, 149. Tapetes personalizados, todas as marcas, 149. Confira também som automotivo, sensor de estacionamento e trio elétrico para o seu carro. Juninho Auto Som. Aqui no programa de tudo na PUC TV, você vai sempre acompanhar as grandes novidades no mercado automobilístico. Na moda, vai calçar, vestir, toda a família. O que você precisar de tudo está aqui. Atenção, de segunda a sexta-feira, trazendo sempre grandes novidades para todos vocês, tá certo? Atenção, hein? De segunda a sexta, às sete da manhã e também à meia-noite, tá bom? E se você, meu amigo, você, minha amiga, quer ser parceiro, quer divulgar a sua marca, o seu produto, anote aí, críticas, sugestões, opiniões, tudo será muito bem-vindo, somente vai engrandecer o nosso programa, tá bom? Anote o telefone 392-3303, tá bom? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos e a gente se fala a qualquer momento aqui na PUC TV. Tchau, Goiás. Tchau, Brasil. Até mais. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.